O muro colorido, pintado pelos próprios alunos, já é um convite de boas-vindas. O cenário aqui hoje é bem diferente de um tempo atrás. A escola estadual estava prestes a ser fechada. Era ruim demais, nossa, entrava droga aqui dentro, o muro era todo pinchado. Quem recebeu a missão de mudar essa história foi a Maria de Fátima, pedagoga sem nenhuma experiência em gestão. Um desafio. Eu vi que os alunos não tinham muita motivação de estudar aqui. Eu perguntei para eles, por quê? Eles me disseram, não, é que todo mundo, quando você diz que estuda nessa escola, eles falam que a escola é rural, que esse nome não soa bem. Então eu peguei e disse para eles assim, vocês aceitam falar mal da sua casa? Não, vocês aceitam falar mal da sua mãe? Então vamos mudar essa história. Como não tinha muito dinheiro, a primeira providência dela foi espalhar espelhos pela escola. Muitas pessoas gostam de ficar olhando, foi bom, eu gostei. Não é por acaso, se olhar é um ótimo exercício para elevar a autoestima. Chegou uma aluna que eu considerava ela uma menina muito bonita, e eu pedi para ela para ler o que estava escrito, para ver se a ideia de ser vencedor estava impressa nesse cartaz. E ela virou para mim e disse que não podia dizer o que estava escrito no cartaz, porque ela não era o que estava escrito. Então eu disse para ela que de 7 bilhões de pessoas não existia ninguém igual a ela, ninguém com a sua digital, e que desde a sua concepção ela já era vencedora. Ela também convocou os pais e a comunidade para ajudar com qualquer coisa, mão de obra, doações. Esses pneus que estão enfeitando aqui também veio no meu carro, areia, cimento, tudo eu trago para ela. A escola ganhou cores, ganhou vida, todos os cantinhos foram modificados. Tem dessas plantas por todo lado, esses forrinhos de crochê que a própria diretora faz, ficou com cara de casa mesmo. Tem até aqui uma biblioteca recém-inaugurada. Tudo mudou, inclusive os alunos. Hoje eles já têm uma visão de crescimento, eles têm uma visão com mais amor, com mais dedicação em relação aos estudos. Ficou até mais fácil dar aula. Ficou bem mais fácil. Eu quero vencer. Eu posso vencer. Eu consigo vencer. Eu sou vencedor. Isso virou um slogan. E hoje tem até lista de espera para estudar aqui, na Escola de Vencedores. O que você é? Eu sou um vencedor. Por quê? Porque eu estudo na Escola Alzíria. Desse tempo para cá, com a Fatinha estar sendo diretora, mudou muito. E hoje? Hoje todo mundo está vindo para cá. Eu pretendo ser professora, alguma coisa assim, e vim dar aula aqui. Essa mulher, carinhosamente chamada de Fatinha e adorada por todos, é uma agente de transformação, uma plantadora de sonhos. Eu só fiz mostrar para eles que com um pouco dá para se fazer muito e fazer a vida dos outros felizes, né? De transformar não só a vida dele, mas o do outro também. Ela mudou a minha vida. Ela abraçou um aluno, porque antes eu não ficava quieta dentro da sala, não gostava de aula, não. Agora, nossa! Agora a aula para mim é tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto